O de rolê de XJ6 em Caxias, mó doideira Avistei uma novinha, de murinha ali na treta Eu passei, ela fez psiu, voltei, perguntei qual foi Ela disse, qual vai ser? Vamos dar um rolê a nós dois? Eu falei, tranquilo, vamos, e você? Mora aí? Ela disse, moro nada, mas eu moro ali pertinho Eu falei, tu mora onde? Ela disse, no favelão Eu falei, lá no bairro? Ela disse, no lixão Eu falei, então tá tranquilo? Vamos dar um rolê comigo? Ela disse, ô menino, no bairro 3 eu corro perigo Eu falei, não corre nada, vou mostrar que lá é bom Bota cá o peru na piranha do lixão 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 Bota cá o peru na piranha da mangueirinha Bota cá o peru Aqui só tem bandido que chama no metal Bota cá o peru na puta da piridinha Bota cá o peru Bota cá o peru na puta da piranha do lixão Bota cá o peru na piranha da caixa d'água Bota cá o peru E aí, dois pé do DND, é só coro com coça, moleque do Tipo de rolê Tio de rolê de xj6, aí caixa, mandou e timidez Avistei uma novinha, de furirinha ali na pele Eu passei, ela fez piscinho, voltei, perguntei qual foi Ela disse, qual vai ser? Vamos dar um rolê com as dois? Eu falei, tranquilo, vamos! E você, paraíso? Ela disse, quero nada, mas eu moro ali perto Eu falei, tu mora onde? Ela disse, favelão Eu falei, lá no bairro? Ela disse, lixão Eu falei, então tá tranquilo, vamos dar um olha comigo Ela disse, seu menino, no barco 3 eu corro perigo Eu falei, não corre nada, vou mostrar que lá é bom Vou tacar o peru na piranha do lixão 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 Vou tacar o peru na piranha da mangueirinha Vou tacar o peru Aqui só tem bandido que chama no metal Vou tacar o peru na puta da pirinha Vou tacar o peru Tá na puta, volta com o peru nos alemão, não chega a barra Vou tacar o peru na piranha da caixa d'água Vou tacar o peru Ae, vem de colete Que o meu mano 2B no D&D tá largando-lhe o aço Ae, vem, 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 vem,